Música Eu não posso assistir, nem digo e não sabe Abalho com o puso, não é valha o que a gente Oh, não é o score, não é o signo Vem voando o puso, não é para a senha Não é igual a vida, não é o problema Não é o problema, não é o problema O que vai ser pra mim? E aí, mamãe, de novo a se게, mamãe, a risco pra não para o qual é a vida, a vida, a vida, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, e a paz da minha vida, não vai, não vai, não vai, não vai. O que vai ser? O que vai ser? o 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